Ó, meus caros amigos, neste nosso encontro vamos falar de um grande escritor que é muito popular no Brasil, chamado Ítalo Calvino. Mesmo sendo muito popular, isso se deve mais, talvez, acredito, ao livro chamado Cidades Invisíveis, que fez muito sucesso, menos, infelizmente, pela trilogia chamada Os Nossos Antepassados e Nostra Antenate, que Ítalo Calvino escreveu e do qual vamos falar. Bom, Ítalo Calvino nasceu em 1923, em Cuba, mas, apesar de ter nascido em Cuba, viveu toda a vida na Itália. Os pais dele eram professores universitários que estavam ali naquela época, em Cuba, e depois, ainda muito criança, voltou para a Itália, para a região de Saarremo, na Ligúria, norte da Itália, e onde ele passou o resto da vida. Morreu em 1985, infelizmente, ainda relativamente jovem, aos 62 anos. Mas escreveu muito e podemos considerá-lo um dos maiores escritores da literatura do século XX na Itália, um dos maiores europeus na terra de linda, para muitos realmente é. Bom, vou falar dessa trilogia porque ela é ainda atualíssima, embora já estejamos longe do período da Guerra Fria. Estamos vendo que certos temas, certos desencontros ou conflitos, polarizações que podem parecer ainda absurdas entre esquerda, direita, comunistas ou não comunistas, fascistas ou não fascistas, estão retornando, infelizmente, aqui no Brasil com certa força, infelizmente. Mas não só no Brasil, mas aqui parece que está um pouco mais grave. Bom, mas para falar disso, para falar dessas questões, Ítalo Calvino, que adorava o conto de fadas, a fábula popular, a transmissão oral desses contos, tanto é que ele fez um compêndio maravilhoso de vários contos de fadas que normalmente eram transmitidos oralmente em dialetos, em vários dialetos da Itália, ele transcreveu no italiano padrão. E por quê? Porque, Ítalo Calvino, apesar de ser filho da média burguesia, professores universitários, com uma formação científica muito sólida, além de humanística, considerava que a fonte número um era a fonte popular. Mas, ao mesmo tempo, essa fonte popular, esses contos, deveriam ser filtrados ou, pelo menos, amalgamados pela cultura erudita. Tanto é que há muita erudição em seus romances e contos que, vamos dizer assim, estimulará o Humberto Eco, que era seu amigo e nove anos mais novo que ele, a prosseguir nesse caminho, embora com certas diferenças, como vocês podem observar, além do Humberto Eco. Ítalo Calvino, portanto, combateu como um partidiano durante a Segunda Guerra Mundial, no período mais crucial para a Itália, a partir de 1943, com a queda do fascismo e que o país ficou dividido entre nazistas, fascistas no norte e aliados no sul, enfim, uma guerra civil, praticamente. Ele combateu realmente, não só apoiando-nos à distância, mas realmente participou das ações militares até dos partidianos, ou seja, da oposição ao nazifascismo na Itália. E, portanto, ele pretendeu, na sua obra, conciliar essas três coisas, isto é, a fonte popular, o conto de fadas, a fábula, o engajamento político contra o totalitarismo nazifascista e a cultura erudita, as fontes eruditas, portanto, Dante, Ariosto, com relação à literatura italiana, mas também as fontes da literatura inglesa e francesa que ele conhecia muito bem. Por isso, criou três breves romances nos anos 50, justamente que constituem uma trilogia chamada In Nostri Antenati, Os Nossos Depassados, que foram escritos entre 1952 e 1959. Anos importantíssimos para a Itália, anos da reconstrução do país após o desastre da Segunda Guerra Mundial. Anos também em que essas pessoas que combateram contra o nazifascismo se sentiram um pouco traídas. A Itália poderia ter sido um país socialista, no entanto, não foi o que aconteceu. Embora tenha progredido bastante nos anos 50, o chamado milagre econômico, embora tenha deixado de ser um país agrícola, finalmente ter se tornado um país industrializado e rico, as contradições italianas continuaram as mesmas. E para essa geração de Itália e Calvinos, se devia ao fato de que eles foram um pouco traídos, os ideais deles foram um pouco traídos. Então, essa trilogia, ela se passa em outras épocas, mas é claro que ela remete ao momento pelo qual passava Itália nos anos 50. O primeiro se chama Il Visconti di Medzato, que é o Visconti partido ao meio, na tradução brasileira. O segundo, do qual vamos falar com mais calma, Il Barone Lampante, o Barão nas Árvores. E o terceiro, O Cavaleiro Inexistente, Il Cavaleiro Inexistente. Escritos, então, entre 52 e 59. O primeiro apresenta-se logo de cara como um conto de fadas. Passa-se numa época não muito precisa. Havia uma guerra contra os turcos, assim que começa. No final do século XV, no final da Idade Média, mas não se diz muito bem qual é a época, nem se dá indicações históricas precisas. Não pretende ser um romance histórico. E o narrador diz, meu tio, um belo dia, foi dividido ao meio por uma bala de canhão. Até aí, enfim, morreu. Mas não. O inusitado acontece. As duas metades, metades iguais em que foi dividido o tio do narrador, sobrevivem, sendo que uma delas é extremamente má e a outra extremamente boa. E nenhuma das duas, portanto, pode subsistir. Nenhuma das duas pode ser útil à sociedade. No final, essas duas metades se unem. Bom, alguém pode pensar, mas o que isso tem a ver com a situação italiana da época? Muito a ver. Não só com a situação italiana. Isto é, comunistas, não comunistas, enfim. Optar por um deles, um dos extremos, não me parece, diz Calvino, o ideal. Então, a linha de meio, a linha de meio é necessária. Veja, isso é uma questão que até hoje é premente. Depois, o último, vamos pular o segundo, que vamos falar com mais calma daqui a pouco, que é o Cavaleiro Inexistente. Se passa na Idade Média, mais uma vez, só que num período anterior, não igual ao do primeiro romance, que era o fim da Idade Média. Não, plena Idade Média. Período dos Cavaleiros Medievais. Um desses cavaleiros possui apenas armadura. Dentro dele não há nada. Ele é inexistente. Isto é, mais uma vez, qual é a alusão que se faz daqui? Embora de maneira muito sutil, pode ser lida apenas como um conto de fadas, como um conto fantástico qualquer. Na verdade, a alusão é evidente. Isto é, o vazio das ideias, o que é apenas exterioridade, a ausência de discussões sérias, a ausência de uma intelectualidade que possa dar um rumo, no caso da Itália, mas não só da Itália, ao país. Bom, o mais fantástico, nos dois sentidos, de ser uma história aparentemente em verossímio, mas também de grande valor, é o Barone Rampanto, o Barão das Árvores. Não, o segundo romance. E nesse segundo romance, que se passa na época pouco anterior à Revolução Francesa, no norte da Itália, vejam os anos que antecederam à Revolução Francesa, que provocou, lógico, repercussões na Europa inteira, mas sobretudo na Itália. Tudo que acontecia na França na época repercutia na Itália, de certa maneira até no século XIX, continua ocorrendo. de uma família de nobres, onde há um menino chamado Cosme, Cosimo, Barão de Rondó, Cosimo Piovasco, na tradução brasileira, Chubasco, tentando reproduzir o Piova, Piova já de italiano, e que, no início do romance, se recusa a cumprir um ritual que era o de comer um prato de escarbuli, do marketing. Ou seja, ele diz, tenho nojo, não quero. Isso parece ao pai nobre e decadente da época, uma afronta. Para fugir do castigo paterno, esse menino de 12 anos refugia nas árvores. Até aí, nada de sólido, nada extraordinário. O problema é que, uma vez nas árvores, uma vez que subiu nas árvores, nunca mais ele vai descer. Até o fim do romance em que, velho, ele é raptado, vamos dizer assim, por um balão dirigido. Ou seja, toda a trama transcorre com esse menino que vira uma espécie de macaco. Ele não sai das árvores. Bom, qual é, vamos dizer assim, a alusão ao tema da época política? Esse menino teria sido, teria permanecido, igual ao narrador do romance, que é o irmão dele, que permanece no chão, o nobre e decadente, conservador, resignado, isto é, reacionário, contrário às mudanças que estavam ocorrendo naquele período, mudanças tremendas na Revolução Francesa, etc. Coisas ideais de liberdade, igualdade, enfim, paternidade. Nas árvores, porém, ele redimensiona o seu mundo. Ele passa a observar tudo de maneira diferente. Em primeiro lugar, ele conhece crianças que viviam nos bosques próximos à casa paterna, uma casa enorme, com muito jardim, que eram maltrapilhos. Ele não sabia que existiam pobres, miseráveis no mundo. Depois, ele conhece uma musa, menina, chamada Violante, mas ela está no chão e nas árvores. Ela o desafia a todo instante, mas ele não cede. Ou seja, vamos dizer assim, o meu conhecimento está acima do amor. Ele tem amor por ela, mas ele não desce das árvores, embora ele seja provocado por ela. Mais para frente, ele vai conhecendo personagens o mais estranhos possíveis. E, ao mesmo tempo, os pais têm esperança de que ele volte para casa até certo ponto, mas ele não volta. Ele está próximo, está nas árvores, mas não desce. A questão é não descer. Então, Calvino constrói essa fábula toda como uma alegoria do engajamento necessário. é necessário engajar-se em uma causa, é necessário conhecer e transformar a sociedade. O intelectual, lógico que é a alegoria do intelectual nesse caso, não deve se conformar em simplesmente não transformar o seu conhecimento, que é o dito, em cultura que haja na sociedade, que transforme a sociedade. Então, Cosimo, pouco a pouco, vai se transformando em um intelectual engajado. começa a ter correspondência, trocar correspondência até com Diderot, com Voltaire, com os iluministas franceses, enfim, passa a ter conhecimento dos extraordinários acontecimentos da Revolução Francesa, participa, sempre em cima das árvores, é claro, desses acontecimentos. Enfim, o mundo paterno da nobreza decadente não lhe diz mais nada, não lhe pertence mais. A mãe morre, o pai morre, ele fica sabendo, volta para casa, mas sempre em cima das árvores. Porque descer significaria voltar ao mundo anterior, e isso ele não faz. Há um momento em que ele é tentado a descer das árvores, quando ele encontra nobres espanhóis, depois o jesuíta também, que estão em cima das árvores, porque se eles tocarem o chão, eles estão invadindo um feudo que não pertence a eles. Mas quando essa questão feudal, territorial, passa, os nobres espanhóis descem, mas ele, Cosimo, Cosme, não desce. E assim, até o final do romance. Antes do final, há um encontro incrível com o próprio Napoleão Bonaparte. Então, terminada a Revolução Francesa, há a restauração, Napoleão, portanto, praticamente, na visão do Cosme, e Cosimo, põe por água abaixo toda a tentativa de mudança radical da sociedade, e esse encontro é um encontro extremamente formal, entre o menino em cima das... Já não mais menino, aliás, o homem em cima das águas, e Napoleão, que repete lugares comuns ou palavras de ordem típicas da sua fala retórica, e não convence Cosimo, não convence Cosimo. Ele percebe que nada mudou. Então, aqui é a fase da desilusão, houve a fase do engajamento, do empenho, e agora vem a desilusão. Isto é, o romance termina mais ou menos espelhando o sentimento que os intelectuais italianos tinham na época em relação aos rumos que a Itália tinha tomado e não só a Itália, a Europa em geral. Forte desilusão, apesar do progresso material, econômico, na verdade, o que aconteceu foi que tudo voltou ao que era antes, nada mudou de fato. E Cosimo, já está velho, não quer descer, sabe que pode morrer, percebe no final do romance um balão dirigível, se agarra a ele e some do horizonte. Então, o narrador diz meu irmão desapareceu. Desapareceu por quê? Porque ao menos esse consolo ele queria ter no final da vida. Fracassei como intelectual, fracassei como alguém que renunciou ao conforto da casa paterna para conhecer o mundo. Nesse sentido, vejam retoma aquilo que havia acontecido a tantos intelectuais italianos e ilustres como o próprio Dante, que viveu no exílio para poder escrever a sua divina comédia. Então, esse exílio de Cosme em cima das árvores lhe pareceu no fim inútil. Então, ele se deixa levar por esse balão e some e assim termina o romance. Vejam que Calvino quis, de maneira magistral nesse romance particular e também nos outros dois que eu citei antes, mostrar a necessidade de engajar-se numa causa, numa luta social, política, dever do intelectual na época e até hoje, mas não esperando que com isso possa mudar a sociedade como um todo. A desilusão de Cosme e Cosmo era inevitável. Não há espaço para esse tipo de atitude na sociedade. Infelizmente, ao intelectual resta apenas semiar dúvidas, como diria Norberto Bocco. e, aliás, Humberto Eco enxergava na figura do Cosme justamente um retrato de Norberto Bobbio, esse grande pensador social italiano, que tinha se desiludido de certa maneira com o socialismo, embora tenha se mantido homem sinistro, de esquerda até o fim. Para concluir a nossa breve exposição, eu quero citar as palavras do próprio Itálio Calvino naquele memorável livro chamado Cidades Invisíveis que tanto sucesso teve aqui no Brasil. No final, Calvino, o narrador Marco Polo, se refere ao inferno em que vivem os seres humanos e, brilhantemente, conclui o romance O Grande Calvino com a afirmação, cito a memória, que nós vivemos num grande inferno, a vida dos seres humanos em sociedade é um inferno, mas é necessário, é imprescindível descobrir neste inferno que vivemos paraísos, fazer viver esses paraísos, embora sejam sempre provisórios, sempre inconstantes, mas é preciso o dever do intelectual e o dever de todo ser humano. E com isto eu concluo. Muito obrigado. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Tchau! 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 Tchau!